Item 5, conforme informado, vai ser deliberado ao final da reunião. Posso chamar o item de número 6, processos números 48500, 00, 01, 26 de 2016 e 48500, 00, 44, 50 de 2015. Resultado da quarta revisão tarifária periódica da Companhia Nacional de Energia Elétrica, a vigorar a partir de 10 de maio de 2016 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de DEC-FEC. Para o período de 2017 a 2021, que foram consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública nº 7, de 2016. Relator, diretor Reive Barros dos Santos. A quarta revisão tarifária periódica da Companhia Nacional de Energia Elétrica, a CNE, tem vigência a partir de 10 de maio de 2016. As metodologias aplicadas à revisão e estrutura tarifária foram definidas no módulo 2 e 7, do PROVET. A audiência pública 7, de 2016, foi discutida com a sociedade proposta de revisão tarifária. Em 19 de abril de 2016, houve uma reunião com a empresa acerca dos números finais da revisão tarifária da CNE. O Conselho de Consumidores teve a mesma oportunidade de se reunir com o Anel, porém, declinou do convite. Análise das contribuições relativas aos indicadores DEC-FEC, bem como proposta final da SID para os limites indicadores de 2017 a 2021, consta da nota técnica nº 54. A superintendência de gestão tarifária, mediante a nota técnica 120, em 28 de abril de 2016, submeteu a diretoria colegiada. Em 3 de maio de 2016, foi consultado o cadastro do setor elétrico, administrado pela Anel, e não identificou nenhuma inadimplência da concessionária. A PGE conheceu, da diminuída resolução e a referendou. O efeito médio a ser percebido pelos consumidores é da ordem de 0,37%, compreendendo 1,90% para os consumidores em alta tensão, e menos 1,15% para os consumidores em baixa tensão. A diferença entre alta tensão e baixa decorre da nova estrutura tarifária que é redefinida no momento da revisão tarifária. Esse impacto é menor do que o submetido à audiência pública, na ordem de 1,06%. Os índices mais representativos que levaram à alteração nos valores submetidos à audiência pública foram o custo de aquisição de energia, que contribui para uma variação negativa de 0,64%. A redução desses custos se deve, principalmente, à variação da cotação do dólar, para a variação da energia proveniente de Itaipu. E na versão submetida à audiência pública, a cotação foi de R$ 4,03 por dólar, e o resultado final de R$ 3,59 impactou na diferença considerada. A remuneração do capital e a cota de integração regulatória, que após a fiscalização da SFF, contribuíram para uma variação negativa de 0,97%. E aí nós apresentamos no gráfico 1 os principais impactos que levaram ao efeito médico percebido pelo consumidor negativo de 0,37%. Eu destaco o encargo setoriais com avaliação negativa, 0,24%. Custo da transmissão também negativo, 0,12%. Custo de aquisição de energia também negativo, 0,12%. A distribuição, serviços da distribuição, 0,96%. Componente financeiro, aí sim, teve um impacto positivo de 6,23%, mas com a retirada de efeitos dos componentes anteriores, do ano anteriores, de menos de 57%. A tabela 2, nós temos os índices dos custos que levaram à revisão tarifária da concessionária, destaco a parcelar, que compreende encargos, mais transmissão, mais energia. Essa teve uma variação negativa de 3,16%. O custo da transmissão, de menos 2,58%. Custo de aquisição negativa, de energia também negativa, de menos 4,35%. Isso relativo à parcela A. Com relação à parcela B, houve uma variação de 4,03%. Deu de tal sorte que o RT levou a um valor negativo de 1,44%. Quando analisamos os componentes financeiros no processo atual, observamos uma variação positiva de 6,23%. Isso valor a ser incorporado. Quando fazemos a retirada do processo anterior, de menos de 17%, isso compõe o somatório da parcela A com a parcela B, uma variação negativa de 0,37%. Portanto, esse valor a ser percebido pelo consumidor. Os encargos assessoriais tiveram um impacto negativo de 0,24%. Contribuiu para uma redução do desencargo, o CDE-uso, decorrente de recente aprovação das cotas no ar da CDE para o 2016. E, no sentido oposto, houve uma elevação dos custos com a energia de reserva. Isso em razão do início do suprimento, o 15º leilão de energia de reserva. Com relação à compra de energia, os custos da compra de energia contribuíram para reduzir a tarifa em menos de 2,04%. A principal razão para a redução dos custos com a compra de energia foi a queda da tarifa de Itaipu. Destaca-se também que a distribuidora recebeu cotas de energia renovada, nos termos da Lei nº 12.783, que, embora estejam com seus preços majorados em razão do leilão de bonificação de outorga, tem preços inferiores ao preço médio da distribuidora. Por fim, a entrada de mais energia relativa às leilões de Santo Antônio, Giral e Velomonte também tem preço menor do que o custo médio da aquisição da distribuidora. Na revisão tarifária também deve-se definir o referencial regulatório de perdas de energia da distribuição, tanto perdas técnicas como perdas não técnicas. O ponto de chegada da trajetória estabelecido, comparando-se o desempenho da distribuidora com outras distribuidoras que atuam em áreas semelhantes. E, no caso da CNE, propõe-se que seja adotado como ponto de partida o valor de 0,69% sob o mercado de baixa extensão faturado, resultante da metodologia definida no submodo 2.6 do PRORETE. Esse valor comparado com empresas com características semelhantes, perdas não técnicas, portanto, não se exige mais maior redução. No que diz respeito às perdas técnicas, essas foram calculadas, levando-se em consideração a nova metodologia adotada pela SRD, que define as características do sistema de distribuição da concessionária como ponto de injeção e consumo de energia elétrica e tipo de transformadores. O referencial de perdas é calculado com percentual de energia injetada e o valor das perdas foi definido no módulo 6 do PRODIST, foi informado pela SRD, por meio de memorando 158, e esse valor corresponde a 7,784% sobre a energia injetada. Com relação aos custos da parcela B, esse aí é o ponto principal da revisão tarifária, esse valor é definido quando será resultado nos anos seguintes, de modo incentivar que a distribuidora a serem mais eficientes do que o referencial regulatório. Esta parcela acompanha os custos operacionais eficientes e os custos anuais dos ativos. Com relação aos custos operacionais, esses contribuíram para uma redução da tarifa em 0,56%. A sua definição é feita a partir de onados de eficiência comparativa, que gera um intervalo de custos operacionais passíveis de reconhecimento tarifário, e no caso da CNE, a cobertura de custos operacionais presentes nas tarifas é maior do que o intervalo superior definido pelo método de comparação entre as distribuidoras. Como resultado, foi estabelecida uma trajetória de diminuição desses custos ao longo do ciclo, para que ao final dos custos operacionais regulatórios alcancem o limite superior do intervalo. Com relação aos custos anuais dos ativos, este é formado pela remuneração de capital e pela cota de integração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária, e a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados, e visa recompor os ativos afetos à prestação de serviços ao longo da vida útil. No que diz respeito à remuneração do capital, esse representa um aumento de 44,73%, isso com relação aos valores hoje existentes nas tarifas. Isso dá um impacto de 1,44%. Essa condição veio basicamente do aumento do óbvio regulatório e da remuneração dos investimentos realizados com recursos de obrigações especiais, que teve início no atual ciclo de revisão. Com relação à cota de reintegração de regulatória, essa teve um impacto negativo de 11,44%. Isso gera um impacto na tarifa de menos 27%. Com relação aos componentes financeiros, isso teve um impacto de 7,90% em relação à energia comprada. E o principal motivo desse impacto foi, primeiro, o repasse da compra de energia de Itaipu, e aí nós já citamos a dívida alta do dólar, ocorrido no período aliado à nova tarifa de repasse Itaipu, segundo, CCAR de ajuste, terceiro, de mais custos associados à compra de energia apurada pela CCE, por meio do mecanismo do auxiliar de cálculo macro, e, por sua vez, a receita repassada na conta de bandeiras contribuiu para a redução do saldo do CVA Energia. Com relação à subvenção da CDE, o valor a ser repassado pela Eletrobras, a CNE, no período de abril de maio de 2016 a abril de 2017, será de R$ 1,078,245,87. Convém destacar que a CNE solicitou pleito de componente financeiro referente aos custos com inventários para fim de incorporação de redes particulares, porém o mesmo não foi acolhido. É uma situação semelhante ao que nós já relatamos no voto anterior. Com relação ao fator X, e aí nesse fator X nós definimos o componente PID, e no caso do componente definido para o PID, será da ordem de 1,39%, e com relação ao fator componente T, esse será da ordem de 1,14%. Desse modo, o fator X a ser considerado no reajuste da CNE, até a próxima revisão tarifária, será de 2,53%, que deverá ser somado ao componente Q definido em cada processo de reajuste. E no gráfico a seguir, nós também apresentamos a trajetória do período de 2007 a 2016, e também observamos uma trajetória da variação da tarifa B1 residencial sempre abaixo da variação do GPM e do IPCA. Com relação à definição dos limites dos indicadores DEC e FEC, valor calculado pela SRD, nós observamos que, de 2008 a 2015, basicamente 2015, os valores apurados da concessionária, eles se mantêm abaixo da trajetória definida pela ANEL, com um impacto aqui em 2013, onde o FEC ficou superior à trajetória regulatória definida, mas em 2015, nós observamos o FEC, o DEC abaixo, do valor apurado, e o FEC acima. Então, significa dizer que, do ponto de vista de atendimento ao consumidor, o tempo esperado está abaixo, porém, o FEC significa a necessidade de fazer mais investimento para reduzir o FEC, de modo a vir atender a trajetória, até porque a trajetória está sendo definida de 2016, 2017 a 2021, é uma trajetória de valores desafiadores, portanto, a empresa tem que estar preocupada não só investir na melhoria do sistema, mas também nas estratégias de operação e manutenção para conseguir atingir esses objetivos que estão sendo definidos nessa revisão tarifária. Quando comparamos o DEC e o FEC com as outras empresas da região sudeste, aí temos aí o destaque, observamos que a empresa se situa na média das demais distribuidoras, quando comparamos o DEC e o FEC. Com relação à compensação efetuada pela CNE, nós observamos também um aumento considerável do período de 2016, de 2013 a 2015, isso também se reflete quando a gente faz análise daquelas trajetórias de DEC e FEC. Portanto, o valor a ser apurado, que foi apurado em 2015, na ordem de 115,589, é compensação, que levou a compensação, do ponto de vista financeiro, em R$ 420.131,93. Fundado neste exame das considerações efetuadas do processo 48.500.00, 44.50, barra 2015, dígito 51, e o 01.126, barra 2016, dígito 45, voto pela aprovação de resultado detalhado na forma das resoluções anexas a fim de homologar o resultado da 4ª revisão tarifária periódica da CNE, a vigorar a partir de 10 de maio de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 0,37% negativo, sendo 1,90% para os consumidores em alta tensão e menos 1,15% para os consumidores em baixa tensão. fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSI de energia ITE aplicáveis aos consumidores usuários da CNE, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como DIT e de uso exclusivo e aprovar o valor da previsão anual de encargo do serviço sistema ESS de energia de reserva ER. Aprovar o valor mensal da CDE a ser repassado pela Eletrobras à CNE de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária fixar o componente PD do fator X de 1,39% o componente D do fator X de 1,14% fixar os indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2017 e 2021 a ser observado pela CNE fixar o referencial regulatório para perda de energia para os anos de 2016 e 2020 sendo de 7,78 de perdas técnicas sobre energia injetada e 0,69 de perdas não técnicas sobre mercado de tarifa isso em todo o período de 2016 a 2020 é o voto em discussão aqui como também destacou o diretor Reive realmente no quadro do item 38 que mostra a questão do trajetório da apuração do DECFEC e a trajetória para o próximo período é uma situação até incomum que ela está pelo menos em dois anos aqui transgredindo o limite do FEC e não do DEC como você falou em princípio revelando uma necessidade de investimento mas é certamente coloca um desafio até porque essa empresa tem um comportamento muito nervoso aqui em termos de apuração tanto com o DEC como o FEC ela não observa uma tendência ela oscila muito então pelo comportamento do último ano de 2015 tanto do DEC como o FEC também aqui certamente aponta na necessidade de ter um ponto de atenção para trazer o apurado dentro dos limites aqui então eu acho que essa que também como eu comentei no caso da Caioá não é uma situação tão comum a uma empresa de pequeno porte ter problema com transgressão desse limite de qualidade acho que a tarifa já segue o mesmo padrão das demais um reajuste próximo de zero pelas mesmas razões que já foram comentadas nos anteriores e em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também acompanho o relator também voto com o relator e proclamo então que a diretoria decidiu por homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da companhia nacional de energia elétrica vigorada a partir de 10 de maio de 2016 que conduz ao efeito média a ser percebido pelos consumidores de menos 0,37% em média sendo 1,90% em média para os consumidores conectados em alta tensão e menos 1,15% para os conectados em baixa tensão fixar a tarifa de uso sistema de distribuição e tarifa de energia aplicava aos consumidores e ao usuário da CNE estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificado como DITS de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva aprovar o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras da CNE de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária fixar os componentes PD do fator X em 1,39% e o fator T o componente T do fator X em 1,14% fixar os indicadores de continuidade DEC-FEC para o período 2017 a 2021 a ser observado pela CNE e fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os anos tarifários 2016 a 2020 sendo de 7,78% de perdas técnicas sobre energia injetada e 0,69% de perdas não técnicas sobre mercado de baixa tensão são perdas especialmente a não técnica extraordinariamente baixas próximo item